Música Só para sabermos, o que é o Banco de Germoplasma e em que consiste? O Banco de Germoplasma é uma unidade de investigação e desenvolvimento. O Banco de Germoplasma, essencialmente, organiza-se em torno de uma coleção de germoplasma, que é uma coleção de sementes e de material de propagação que nós recolhemos ao longo da nossa atividade, a partir de 1996, no campo dos agricultores. Nós tivemos o cuidado, quando começamos a trabalhar neste setor, de ir pela ilha afora e pelo arquipélago, entrevistar os agricultores, sobretudo as pessoas de mais idade e tentar pedir-lhes a eles que nos cedessem aquelas sementes que eles mantinham e aquelas variedades que eles mantinham na geração, no seu terreno e em casa, há algumas gerações. Portanto, já há, pelo menos há duas ou três gerações. Então, o Banco tem uma coleção que é o seu acervo fundamental e, a partir deste acervo, depois nós desenvolvemos todo um conjunto de estudos que visam, por um lado, tentar perceber que tipo de variedades é que existem e que estão conservadas, em que é que elas eram específicas e porquê que as pessoas as mantinham, qual era o seu valor agronómico, qual era o seu valor nutricional, quais são os seus valores funcionais e tentamos, com estes estudos, depois valorizar essas variedades para voltarem ao terreno. Diga uma coisa, já confecciona, já fazes este artefato há muito tempo? Sim, já faço isto há muitos anos. Faço o padrinho da poncha, como o brinquim, também o aquafabrique. E pronto, há muita gente que pede um padrinho da poncha, fazer uma ponchinha nos negócios e, mesmo em casa, também é bonzinho fazer uma poncha. Exatamente, haja vontade. Diga-me uma coisa, a onda que arranja a madeira é uma madeira especial? Como é que, onde é que arranja o material? Isto é uma madeira especial, não pode ser uma madeira qualquer. Mas, de conta, a laranjeira tem que ser uma laranjeira que seja boa para fazer. Se não, se agarrar um coisinho desse, só lá abre-se todo. Temos que procurar sempre a colar a melhor madeira. Para fazer o padrinho da poncha. É pau de laranjeira, é isso? Pronto, eu vou aqui a mostrar. Isto é um padrinho, veja. Isto é de laranjeira. Mas, para conseguir, a laranjeira, isto sim, é um padrinho de laranjeira. Está a ver? Portanto, mas é por ser mais fácil de lapidar e de fazer... Não, não, é uma madeira que aguenta é melhor a fazer a poncha, a rija. Já os outros já é uma madeira mais mole, mas também faz uma poncha, também aguenta tempo. A melhor madeira é de laranjeira. Normalmente, e só para termos uma ideia, normalmente quanto é que custa, assim, um pauzinho da poncha jetoso, digamos, um pauzinho destes? Este, ainda vende menos de 10 euros. Isto é de laranjeira. E este, então, a 5 euros. Muito bem. Temos que ver a qualidade, veja. Há pessoas que temos que ver a qualidade da madeira, veja. É uma madeira rija. Isto é uma terra mais mole. Faz-se a poncha. Mas isto é a contar, faz, portanto, um ano e isto é a contar, dois. Olá, boa tarde. Este workshop tem corrido bem? Sim, bastante, está a ser agradável. As formandas estão a evoluir bastante com os truques. E acho que só elas o podem dizer, mas acho que sim, acho que está a correr muito bem. Quais são as principais dúvidas que vão tirando aqui? Normalmente, na maquilhagem diária, existem muitos truques que nós conseguimos fazer e que vai facilitar. Em termos de tempo e de poupança de produto, é muito mais fácil. E também, em termos de aplicação do eyeliner, que é muito característico, que as pessoas não sabem bem como fazer, porque não têm prática. E então nós temos truques que assim estão imensos, ao dia a dia. Quais foram as dúvidas que foram tiradas até agora? É assim, fui tirando algumas dúvidas em relação à maquilhagem dos olhos, em aplicação dos cremes, a base, o BB Cream, que aprendemos aqui, que é um novo creme que podemos aplicar, que eu por acaso não usava. Que é muito prático, digo de passagem. Sim, é. É, mas estou a gostar, já aprendi muitas coisas. E aqui ao lado temos a? Vânia. Que tinha muitas dúvidas também ou já sabia quase tudo? Não, tinha muitas dúvidas, foi por isso que vim cá. Nomeadamente? Era como aplicar a base, que no caso não é uma base pura, mas é um outro produto que não sabia aplicar, que faz uma grande diferença. A América Latina, a nível económico, tem sido uma das resistentes frente à crise financeira que tem se fazido sentir nos últimos tempos? Sim, a América Latina tem tido um crescimento todos os anos à volta de 4%. Agora está um pouco menor, devido precisamente à crise internacional, mas os dados que saíram ainda ontem do Fundo Notário Internacional apontam que a América Latina vai crescer e bem já no próximo ano. Portanto, são tudo boas notícias. São países, temos grandes, temos médias, temos pequenas economias, mas são tudo países com crescimento, com aumento exponencial do número da classe média, ou seja, o número de consumidores está a aumentar bastante na América Latina e há muitas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em geral, da Madara em particular. Como tem sido este segundo dia da Expo Madara? Sim, foi ótimo, tem sido ótimo, ótimo. Nem estávamos à espera logo no primeiro dia, quase sempre as pessoas andam a ver e mais para o final, mas nós já se estreámos, já está tudo muito feliz. Ainda bem. O que é que tem a dizer deste novo espaço, uma vez que é uma das grandes novidades deste ano da Expo Madara? Vamos ver até o final, mas por enquanto é agradável, é simpático. Aqui em pleno passatempo, vamos ver como é que funciona este passatempo aqui no stand da NOS. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que funciona este passatempo? O que é que as pessoas têm que fazer? Portanto, pode vir qualquer pessoa, rapazes, raparigas, mais velhos, mais novos, e têm quatro tentativas para acertar um daqueles buracos. E quem acertar, pode acertar três vezes e ganhar três prémios diferentes, que é o que estão ali escritos. É um pouco incentivar a descoberta do novo Cristiano Ronaldo? Quem sabe, não é? E como é que tem sido a fluência das pessoas aqui a esta zona? Tem sido muito bom, sim, todas as idades, como já disse, é mesmo... Como é que te chamas? Tomé. Tomé. Qual era o prémio que gostarias mais de ganhar? Qualquer um deles? Uma taça. Uma? Uma taça de ouro. Sim. E tu achas que tens a mesma pontaria com o Cristiano Ronaldo? Sim. Vamos lá ver, chuta então, para vermos. E fui ao lado. Tens mais duas oportunidades. Bem, pintar ele já finta, mas mais uma vez fui ao lado. E não fui desta. Tens mais duas oportunidades. Como é que tem sido a adesão das pessoas aqui nestes dois primeiros dias da Espa Madara? Bom, agora relativamente, em relação ao ano anterior, nós hemos visto, até agora, eu tive a oportunidade de estar também na inauguração, no dia de ontem, hemos visto muito, mesmo, muita gente. Graças a Deus, nós vimos com esta capacidade de mudança que é tido agora, porque realmente é sido uma iniciativa, e penso que realmente foi arrojado, ter a coragem de mudar, para ver se isto realmente ia ser bom ou não, há adesão, mas acho que está ótimo, as pessoas estão a gostar, o ambiente está ótimo, temos música, o calor não nos afeta porque estávamos ao ar livre, estamos a gostar, realmente. Portanto, costuma visitar a Espa Madara todos os anos? Todos os anos faço uma visita, eu gosto dessas situações, e por isso que todos os anos estou a visitar a Espa Madara, é assim que conta, mas é outra férias cá para aí também. Portanto, qual é o feedback que as pessoas lhe vão dando conforme vão passando por cá? Dizem que a toalha é bem trabalhada, mas está bonita. Diga-me uma coisa, esta toalha é para acabar aqui durante a Espa, ou é para ir rendendo? É para ir rendendo, isto demora muito tempo. Esta toalha, uma toalha assim deste género, mais ou menos que quantidade de linhas é que pode levar? Não sei. Muitas? Muitas linhas, muitos negalhos. A nível de pontos, quais são os pontos que está a aplicar aqui neste bordado? É o rochuleu, os abastelos, as folhas abertas, pão de corda, granetes, tem vários pontos. E é com certeza um bordado bastante rico, no caso desta toalha. É, é. Já aborda há muito tempo, como é que aprendeu? Já aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Portanto, já aborda desde muito nova? Sim, sim. As pessoas têm aderido muito bem às provas que têm feito. Trazem novos vinhos aqui à edição deste ano da Espa Madar? Sim, trazemos os vinhos Rosé, que foram lançados agora, como o Chevelha, o Beijo também, foram dois vinhos que foram lançados agora. Esses vinhos vêm sobretudo da costa Nostra ou da costa Sul da Madar? Vem de, um vem de Câmara de Lobos, pois este é o Chevelha, e o Beijo vem da zona do Canicel. Portanto, e há muita procura destes vinhos madeirenses, agora entre as unidades hoteleiras e de restauração? Sim, sim, há alguma procura. Já vai-se notando que as pessoas, quando chegam ao Super, pedem os vinhos madeirenses, também porque não conhecem ainda e têm a curiosidade de prová-los. Olá, muito boa tarde. Como é que te chamas? Constança. Que idade é que tens? 7 anos. O que é que estás a achar da Espa Madara? Estou a achar que a Espa Madara está a ser muito divertida. Normalmente, o que é que atrasa a Espa Madara? Ver os artigos que estão em promoção, que não estão, e também um bocadinho para esparcer a vista, porque comprar não. Pelo menos, já fica a conhecer os produtos? Já fica a conhecer os produtos, exatamente. Como é que têm sido estes dois dias da Espa Madara até agora? Têm sido engraçado e bem diferente. O facto de estarmos num novo espaço, tem chamado mais gente? Ainda é um bocado cedo para lhe dizer isso, mas as pessoas têm curiosidade em ver o espaço, sim. Já sabem onde é que nós estamos e vêm-nos procurar. O espaço é diferente, mas sim. O facto de também ter associado aqui à marca do Café Esplanadas também traz muito mais pessoas, e uma vez que também estamos numa zona descoberta, estamos num terraço, também acaba por chamar mais a atenção. Sim, as pessoas gostam do ar livre. Exatamente. Quais são as expectativas para os próximos dias aqui na Espa Madara? Ai, que sejam muito bons, muito trabalhosos, muito cafezinhos, que sejam ótimos. E fica toda a gente convidada também a provar. Sim, cál. Nem mais.